Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui nessa terça-feira, hoje é dia 1º de dezembro de 2015, o último mês desse ano. Como que esse ano passou rápido? Como que as coisas estão passando rápido? Nós estamos, então, na primeira semana do Advento e o Evangelho de hoje de Lucas, capítulo 10, versículo de 21 a 24. E o Evangelho diz assim, É o versículo 21 que nós vamos meditar nesse dia, nessa terça-feira. Quando eu penso, principalmente nesse Evangelho, eu lembro do Natal do Senhor. Nós estamos nos preparando aí para viver o Santo Natal, o tempo do Advento. É esse tempo que prepara o nosso coração para o nascimento de Deus, o nosso coração na nossa vida, na nossa alma. E quando eu penso nessas revelações do Senhor, porque Ele poderia se revelar aos poderosos, Ele poderia se revelar aos grandes, Ele poderia ter nascido num palácio, Ele poderia ter vindo, então, aí cheio de pompa, cheio de clamor, mas Ele veio escondido nos traços de uma criança, Ele veio numa manjedoura, Ele não achou hospedagem naquela noite, Ele nasceu pequenininho, um Deus que nasceu pequeno, um Deus que veio para escandalizar e para mudar tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que é, talvez, aí, normal da vida, para colocar Deus no extraordinário. Quando você olha para a manjedoura, quando você olha para o presépio, muitas pessoas já estão confeccionando em suas casas o presépio. Quando você olha para o presépio de Jesus, quando você olha ali e vê Jesus pequenininho, não tem como você não se escandalizar com Deus, que se transforma criança, se transforma pequenininho para mostrar a nós que aquilo que é normal na vida, aquilo que é grandioso, não vale nada diante dos olhos de Deus. Deus poderia seguir a lógica humana, seguir a lógica normal de todos nós, Ele poderia ter nascido ou poderia ter vindo com carruagem de fogo, poderia ter vindo pomposo, não, mas Deus quis nascer pequeno, simples, quase que com um indigente, para depois Ele mostrar a sua força na Santa Cruz, mostrar a sua força na ressurreição. O que é isso para nós? É um escândalo. É um escândalo para o mundo, é um escândalo para as pessoas que estão ao nosso redor, é um escândalo. Até hoje o Senhor, Ele continua nos escandalizando, Ele continua mudando a lógica. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Muita gente se dá aí como sábio, como inteligente, como pessoas assim, que são conhecidas da vida, mas não conhece Jesus Cristo, não conhece a lógica de Jesus Cristo, não consegue compreender a lógica de Jesus, um Deus que se transforma, por exemplo, em homem, em gente como a gente. Deus é gente como a gente. Qual que é a religião que tem isso? Qual que é? Qual que é a pessoa que não se escandaliza? Se escandaliza e acredita e aceita, ou se escandaliza e rejeita? Nós temos hoje essas duas pessoas. Aqui na Alemanha, eu estudo num colégio onde só estrangeiros estudam alemão. Não tem praticamente alemães, só são os professores, mas eu estudo com gente da Coreia, gente da Ucrânia, gente de Israel, gente dos Estados Unidos, eu estudo com muita gente. E na minha sala, poucos são católicos. Dois ou três são católicos. A maioria não tem religião. É uma coisa normal aqui na Europa para não ter religião. E dois ou três são islâmicos, são muçulmanos. Tanto do lado muçulmano, eles se escandalizam e eles acham impossível um Deus nascer criança, como também as pessoas que não acreditam em nada, que estão à toa na vida, deixando a banda passar. Elas também se escandalizam quando falam de religião e quando falam de Jesus. Elas se escandalizam conosco, se escandalizam com a nossa cruz, se escandalizam com o nosso jeito de viver, se escandalizam porque nós acreditamos num Deus que se escondeu nos traços de uma criança, como dizia Santa Teresinha do menino Jesus. Para nós, então, é um escândalo também, mas para nós é um escândalo que nós aceitamos, porque nós sonhamos em ver esse dia. Jesus Cristo diz ainda no versículo 23, aqui no Evangelho, voltou-se para os discípulos e disse em particular, Felizes dos olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não podeis ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não podeis ouvir. Nós temos que agradecer porque nós somos católicos. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus de todo o meu coração porque eu sou católico. Agradeço a Deus pela minha igreja porque ela me mostra aquilo que está escondido, ele me mostra o extraordinário. Eu coloquei nas redes sociais uma frase dizendo que a igreja católica é a resposta para o nosso tempo sem fé, para o nosso tempo sem um chão, sem o fundamento. A igreja católica é aí o nosso fundamento. A igreja católica, o cristianismo é o fundamento do universo e o sentido para a vida de tantas pessoas. Pena que muitas pessoas estão ainda tentando buscar, mas elas não conseguem ultrapassar aí o escândalo e não conseguem abraçar esse escândalo como verdade para a nossa vida. Nós também nos escandalizamos com Jesus pequenino aí em Belém pequenino na manjedoura. Mas o evangelho de hoje consola o nosso coração. O Senhor fez tudo isso para esconder aí aos sábios e entendidos e revelar-se a nós pequeninos. O segredo disso é também se tornar pequeno como Jesus se tornou pequeno na manjedoura de Belém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe porque nós estamos juntos com Santa Teresinha do Menino Jesus, com São Charbel de Mangiluf, com São Padre Pio de Peltreutina e com Nossa Senhora da Natividade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia 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 em sua misericórdia